Olha, eu tenho feito alguns posts sobre o Uruguai, né? Eu estive lá, visitei algumas vinícolas, gostei bastante, vi muitos vinhos interessantes, aliás, muito mais do que só o Taná, né? Porque Taná é a uva ícone, a uva símbolo aí do Uruguai, mas não é só de Taná que o pessoal vive lá e tem coisas muito bacanas mesmo, vale a pena dar uma olhada nos posts que tem no blog. E o pessoal tá me perguntando, puxa, mas se eu for pro Uruguai, o que eu visito? Onde que eu vou? Vou numa pequena? Vou numa grande? Como é que é? E tal, e claro, tem muitos lugares pra você visitar, tem muita coisa interessante, mas eu lembrei de uma que eu acho que vale a pena realmente você ir, que é a Garçon, tá aqui, tem até um vinho aqui pra gente provar hoje, ó, tá aí, ó, esse é o Sauvignon Blanc deles, e a Garçon, vou abrir aqui, a Garçon é um projeto novo que os caras estão fazendo lá, nem tá pronto ainda, vai ficar pronto em dezembro agora de 2015, a vinícola. Mas tem a parte dos azeites que foi onde eu tive, onde eu visitei, que é fantástico, fica dentro de um lugar que chama Agroland, só pra você ter uma ideia do tamanho que é. É gigante, impressionante o espaço que os caras têm lá, eles produzem azeite, produzem vinho, já estão produzindo vinho, obviamente tá aqui o vinho, né, mas ainda não abriram pra turistas nem nada. Eu visitei a construção da vinícola e vai ser algo sensacional, vale a pena você ir até lá, não é muito perto de Montevideo, você vai ter que dirigir ou alguém te levar por umas duas horas, ficar perto de Punta del Leste, mas, sem dúvida, é um lugar assim que vai espantar, vai espantar no bom sentido pelo tamanho e pela qualidade do negócio. E os vinhos que eu provei lá eram realmente muito bons, como esse Sauvignon Blanc aqui, que é legal pra caramba, que é esse aqui, 2014, deixa eu mostrar de novo pra vocês o rótulo, tá aí, ó, Garçom, 2014, é um vinho leve, mas super aromático, que dá pra você combinar aí com frutos do mar, dá pra você combinar com uma entradinha, com queijo, com alguma coisa assim, que vai ficar muito bacana. É uma explosão, assim, de sabores, que é realmente muito gostoso. Ele não é enjoativo, sabe, então ele tem bastante aroma, se sente aqueles aromas de frutas, frutas brancas, se sente aroma de flores também, mas não é uma coisa que enjoa, é uma coisa que dá vontade de tomar mais. Então minha recomendação é que você prove os vinhos Garçom, já estão no Brasil, prove também os azeites, colinas de Garçom, são muito interessantes, muito legais mesmo, e se puder, quando você for para o Uruguai, visite a Garçom que vai valer a pena. Então até a próxima dica e a gente se vê em breve. Tchau! Lembrei que eu tenho um azeite aqui, ó, tá aqui, tá fechado ainda, colinas de Garçom, essa aqui é garrafinha pequena, tem garrafinhas maiores também, e estão no Brasil. Vale conhecer!